Música Ai toți în mălă, iraine, ori că ta găsescă ceală Se gâns în iahele menate, să-o vă uite de fale Să-o vă făcă rău, uite de fale, ori că ta găsescă ceală Mă-a-a-lă, iraine, ori că ta găsescă ceală Música 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 — Que eu não sei se viu — Mas é o meu coração — Que eu não sei — Inca-lhe-lhe-lhe — A страхorça — E-a-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe — Que eu não sei em casa 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 E a falha e aló, eコ não vale, chieizing a aló, eu curto e hora e aló, sentou em gueltealátát. Sentou em gueltealátát. Sentou em gueltealátát. Sentou em gueltealátá... Música 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 Amém. 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 Sesonhokal, seu maçã Se levar em confiança Se leva em confiança Se usa em confiança Se levar em confiança O tipo de renhecimento E nos seus Teus Ainda em caro que se senta, Ainda em teres e-abas, Zora, que não se metta, A voar lhe a luta, Cunh-meu, eu não se metta, Ainda, cunh-me atleta. Ainda, cunh-meu, eu não se metta, Ainda, cunh-meu. Ainda, cunh-meu, eu não se metta, Ainda, cunh-meu, eu não se metta, Esquisele, jede m'benarpe de ti, sem te xvela e se ti Ande bebe, bete zytaj bete, ben a fkota b'te ti Dersën shva e shillin, gëla e në sësa, dersën shva e shillin, a kal e në kësa E në litë janë qimë të rena e, janë qimë gëla nërsa, janë qimë a kal e sësa Alemane, bebe, bete, këka, fi de l'oci, bete, ferperanane Alemane, bebe, bete, bete, zypama, udea në i sësena Alemane, bebe, nem ne timë, zre gërën, nem se mësësha Alemane, bebe, bete, zypama, udea në i sësa Alemane, bebe, bete, zytaj bete, zytaj shva e shanë E në e gëla pënaf, këta, shi se ka shnë orkuj sëngë dëbëchëm Zëmënd e bete, zytaj, qëtza, qëtzaq muë në amë në kënë zëlëshë E në e gëla në tëyaun në e, zëmë në lësëmënd a i mësërë Esquise-me, é lhe fina de pediça, Se me lhe se tijin, ande me hei Pete se ta shpëtër, me nafto ta të tijin Dersë shmai e shillin, gëla e në sasa Dersë shmai e shillin, akalin në kësa Dersë shmai e shillin, gëla e në sasa Dersë shmai e shillin, akalin në kësa Dersë shmai e shillin, akalin në sasa Halem iële, bewaanj si pëtër lopateri si pëtër dërë Halem iële, bede cëma gulbëtër, batein në belenle akëtër Halem iële, lande gënzëng dëcešu ianër e në reala vërëndër A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Se inscreva. 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 Peque-não de gê-lá-lá Hablá-lá-lá-lá Se pôr-sa-lá-lá-lá Se mexe-ná-lá-lá Se não me jê-lá-lá Que pê-lá-lá E te pê-lá-lá-lá E te pê-lá-lá Afá-lá-lá-lá Se tem, Deu-a-lá-lá Se káime, Se tem, Sobh-álá-lá-lá-lá Pê-lá-lá-lá Ve-lá-lá-lá-lá E te tê-lá-lá Otero lua-lá Otero lua-lá Otero lua-lá Otero lua-lá-lá Amém. Oôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Amém. Amém.